Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, jogando com o Navarro, mais pra ter vocês comigo, bora pra jogatina, galera. Eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar podendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, mais pra ter você aqui comigo. Essa série só continua de acordo com o seu respaldo, então continua deixando o respaldo aí, porque é maravilhoso de verdade, tá, galera? Além disso, eu vou dizer que aqui na descrição tem um link pro meu canal de programação, então se você quer dar os seus primeiros passos, quer realmente dar uma olhada no conteúdo sobre programação, cara, dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana, tá certo? Agora pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, entra nesse site aqui, tá, é o site onde eu disponibilizo a minha turma fechada de programação. Nessa turma fechada, basicamente eu vou te pegar do zero, do total zero, não precisa saber nada, e te ensinar tudo que eu sei pra se tornar um programador profissional de verdade, tudo bem? E a ideia é justamente reunir todo aquele conteúdo teórico que a universidade passa, que você só encontra na universidade, mas simplesmente tirar aquela parte que não é tão importante assim e focar realmente no que é importante, junto com aqueles frameworks e ferramentais e conhecimento necessário pra se trabalhar no mercado de trabalho, tá certo? Eu peguei todo esse conhecimento, coloquei em um curso só e disponibilizei pra você. Nesse momento as turmas estão fechadas, tá, as matrículas estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera, assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ser chamado, tudo bem? Lembrando que eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor em universidade federal e eu trabalho com programação desde 2002, então tem muita coisa que eu posso passar aí pra você, tá certo? Dá uma olhadinha lá que vai valer a pena. Galera, é o seguinte, tá? Cadê eu? Meu Deus, sumi. Aqui, pronto, ok. Vamos continuar com a nossa guerra aqui contra os otomanos. Nesse momento nós vamos forçar essa batalha aqui, tá? É uma batalha bem interessante pra gente. Sinceramente, acho que não vai ter grandes dificuldades. Apesar de que os otomanos, de alguma forma, estão com um certo nível grande moral aqui, né? Mas a diferença... Nossa, isso aqui vai ser o Stack Viper. Uau, não foi, mas quase foi. Tudo bem, eu já tinha mandado mais coisas pra acontecer aqui. Esse cara veio pra cá, deixa eu reunir ele aqui também, tá? Eu não vou deixar ele perdido ali em cima, não. Vamos reunir essa galera aqui. Eles estavam tentando... Eu pensei que eles iam tentar fazer esse engine, mas não tentaram. Tentando pegar isso aqui. Os otomanos estão correndo de mim igual... Igual o tambor corre de festa, né? Deixa eu ver isso aqui. Falta um pouco aqui pra gente conseguir finalizar a guerra com ele. Eu tô achando, galera, que eu vou tentar finalizar a guerra com ele mais rápido. O que é possível? Pra que a gente consiga, de fato... Deixa eu ver... Uma posição defensiva aqui. Não tem? Não tem. Tá bom. Bom, se posiciona aí, daí a gente vê o que que faz. Deixa eu derrubar esse forte aqui. Vou clicar, não deveria, mas tudo bem. Vamos clicar. Eles estão reclamando que eu preciso entregar mais um assento pra algum lugar. Coloca um assento aqui. Perfeito. E agora eles vão parar de me incomodar. Se clicar aqui, eu não quero fazer. Por enquanto tá de boa, né? Vamos derrubar esse forte aqui. Derrubando esse forte, eu vou ter um belo acesso aos derps aqui. Legal. Aquele cara tá descendo. Vamos tentar pegar ele. Provavelmente vai ser mais ou menos naquela região. Ah, quero eu pegar esse cara naquela região. Não sei se eu quero. Na real, vamos fazer essa síndia aqui, porque esse forte aqui é chato. Vamos fazer isso aqui dessa forma. Você pode vir pra cá. Tem que prestar muita atenção nessa região aqui, que teve exércitos automandos indo aqui pra cima. Automando, você já não quer se entregar não, cara? Quase. Quase se entregar. Você vai ficar parado aí? Você tá zoando? Um exército dos derps ali. Ok. Não sei se vai dar tempo de pegar. Não sei se vai dar tempo de pegar. Você vai dar tempo sim? esse cara que eu vou clicar não quero perder muito tempo isso aqui não a gente tá perdendo tempo aqui então vamos ver se não vai teve nisso aqui não tem porquê não e como é que tá isso aqui madem etc acho que essa essa guerra que é uma guerra tranquila talvez não fosse tanto mas tudo bem deixa eu ver se eu tenho homem de frente ou suficiente tranquilo e eles rolaram 9 e fala sério né mas foi esse aqui ó e tá vindo mais ou menos nessa direção que vamos tentar pegar ele também e você pegar ele aqui não deixa eu andar mais rápido ela só não é mais rápido tem como de consolidei a gente vai para esse cara aqui do que daí a gente já consegue remover os os automanos da jogada e aí eu ouvido com sucesso já tive isso aqui então assim gastamos tomamos um pouco de manpower que eu tomamos que era mais ou menos que a gente queria fazer esse cara pode subir de volta e aí eu acho que eu tô tomando já se entrega aqui não já ainda não o uau e quem quem e aí e aqui tem uma nova e aí e me preparar para para uma guerra grande ali que é isso meu herdeiro Henrique vai morrer. O cara é bom, velho. Não queria que ele morresse, não. Vou gastar a grana e ele vai morrer. Oh, não morreu. Yes. 7% é sacanagem. What? Ah, o que eu falei? O que eu falei, galera? O que eu falei? Tinha que prestar atenção aqui em cima. Por quê? Porque esse filho da mãe tinha feito zoeira. Lembra? Pois é. Não deu outra, né? Deixa eu ver. Ainda não. Ele ainda está entusiasmado com a guerra de alguma forma. Hum... Estabilidade do caso. A galera chega a mais. Pax sec. Não dá pra parar, disso era. A gente tem que ficar lidando com isso, não. Ahn... Ops. Fiz caquinha, né? Com certeza não era isso aqui que eu queria. Agora que eu fiz a caquinha, então vamos tancar a caquinha. conversões acontecendo aqui com sucesso. Espera aí que a gente já vai ver o que está rolando. Esse cara está se movendo pra cá. 24 aqui. Não consigo pegar ele ali. Não tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir. E parece que vai, conseguimos. velho do céu. Ups. Eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha. O que está rolando? Eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha. pegar essa brincadeira de alguma forma é e para pegar essa galera aqui Vamos fugir com esse exército aqui Não sei se vai dar pra fugir de fato Mas vamos tentar Posicionar esses caras aqui pra fazer singe Ele realmente tá me seguindo, né? Cheguei ele O cara retomou aquela singe ali, que é ruim Mas o que está ok Vamos fazer isso aqui Vamos dar um shift consolidante aqui Lutar contra essa galera aqui Destruída com sucesso Consolidante Eu meio que não quero atravessar aquilo ali Vou voltar pra cá Essa galera vem pra cá Ótimo E vocês vão vir aqui E o outro A situação aqui tá ficando complicada Vamos dar pra lá Eles chegam no dia 2 e dia 5 Você sai no dia 11 Vou parar o 6 e ir Dia 4 e dia 5 O Antônio Chega dia 4 Agora todo mundo chega lá no dia 5 Perfeito Era mais ou menos isso que eu queria Infelizmente esse cara aqui morreu Deixa eu ver se ele já se entrega Ainda não Meu Deus do céu Tomamos What the hell Tem uma guerrinha ali embaixo acontecendo Aqui pode não ser O melhor possível Oh crap Essa guerra aqui já Droga Perdi 3 de 1 score Nessa brincadeira Fuck's sake Ok Para os caras se recuperarem Vamos continuar fazendo conversão E tá tudo bem né Na verdade não tá tudo bem Eu queria Terminar essa guerra aqui Com os otomanos Um pouco mais rápido Do que tá rolando Tá Mais um tique Eles vão se entregar Mesmo assim tá chato 28 Não Os meds não vão fazer Vamos fazer Sim Ali embaixo Ah tem essa região aqui Ainda Ah tudo bem Vamos saber O que ia perder aquele cara Ali Esses caras estão ocupados ali Vamos Vamos fazer essas caras aqui E agora Você já se entrega Já se entrega Ok Então eu poderia simplesmente pegar Essa grana aqui deles E pegar esse War Reparations E tá ótimo Daí o que vai acontecer Eu vou finalizar essa guerra aqui E esse tratado de paz aqui Ele vai até 35 Ele dá uma resetada Fora que a gente dá A gente pega Dá uma quebrada nos otoderps né Dá uma quebrada nos otoderps Valeria a pena Tentar retornar cores Talvez Dos bizantinos principalmente Acho que custaria muita coisa né Melhor uma guerra contra eles Isso aqui tá ótimo Eu não quero Prolongar muito essa guerra aqui não Tô pensando se eu tenho que trazer Algum exército pra cá Acho que não preciso Por enquanto Ok Ah tinha esses caras aqui também Essa galera aqui Eles podem Um se posiciona Pra que vocês ainda não entraram Agora sim Vocês eu gostaria Talvez uma aqui E outra aqui Tá ótimo E vocês eu gostaria de Um aqui E outro aqui assim Perfeito Enquanto isso eu continuo agora Com a guerra contra Kiwa Tá Eu consigo aqui Vamos dividir aqui Ó Vamos lá pessoal Fiz uma pausa meio grande aqui Deixa eu retomar a linha de raciocínio Se não me engano A gente tinha acabado de Detonar os otoderps né Acho que era isso A gente tá acima do limite naval aqui Eu não preciso estar acima do limite naval Vou seletar esses navios aqui Eles estão um pouquinho acima Sinceramente não sei onde está Essa diferença de navios aqui Acho que era aqui na real Deixa eu fazer o primeiro desses fatos E deixa eu voltar eles Pra proteger comércio Poderia ser até no English Channel né Ganharia 5.34 Ducatos fazendo isso Ou em Lubeck Fazendo em Lubeck Se eu achar Aqui Seria 7.37 Ducatos É um pouco melhor ainda Proteger comércio na Lubeck né Eu não tenho total controle aqui Mas tá ótimo Enfim Temos 5k E agora o que eu quero fazer pessoal Vamos dar uma olhada aqui Nas possíveis Né Nas possíveis wonders aqui Por exemplo Uma que eu poderia fazer É justamente subir essa aqui Um pouquinho mais Para Justamente Né Eu vou aumentar o meu missionário Strength Resistance to reformation Mas principalmente Hairskipman Com menos 23% Isso aqui é uma coisa Que me interessa Nesse momento Aqui em Malta Se eu não me engano A gente tinha alguma coisa Decente aqui também All defenses Outrest from enemies Warscore vs Other religions Também bem interessante De se ter né De se habilitar E de se ter Certo Vamos fazer isso aqui na real Esse Warscore aqui É bem interessante Ok Perfeito O restante daquela Daquele dinheiro ali Eu gostaria Vamos investir em construções Mesmo Construções de grana Quero aqui também Por enquanto é isso Eu posso vir com mais Menopower Eventualmente Se tem alguma coisa De produção aqui Na verdade tem Vou colocar Até aqui Tá ótimo Alguma coisa de taxa Não necessariamente Aqui tem Esses caras A gente poderia subir Um pouquinho mais Aqui tem alguns Aqui que daria pra subir Né Com mais menos Menopower e tal Tá ótimo Então isso aqui Né É a nossa Nossa grana Investida aí Certo Certo Então agora Vamos Simplesmente Nos ligarmos Aqui pra De fato Terminar Essa 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 guerra Aqui contra Kiwa Certo E Kiwa tá com Os navios dele ali O que que eu quero fazer Eu quero Deixa eu tirar Esses caras Aqui pra fora Eu quero pegar Esses três navios E deixar Nessa ponta Aqui O A Fran Se ela tá fazendo A zoeira dela Aqui Tá ótimo Eventualmente Talvez A gente Tinha Que fazer A nossa Zoeira Também Tem esse Pequeno Detalhe Três Esses caras Pra cá Hum Isso é perigoso Também Perigoso Deixa eu Reunir Meu exército Aqui Prestar atenção No que que ele Vai fazer Eu acho Que ele vai Lá Pro forte Pro forte Isso me ajuda Bastante Deixa eu Só Estacionar Esses navios Aqui Eventualmente Vou ter que Trazer Esses caras Pra esse Outro lado Pra retomar Eu preciso Ganhar Essa guerra O mais rápido Possível Pra ser Muito sincero Deixa eu Ver O que que Nós temos Aqui Isso aqui Beleza O que eu tenho Aqui de ouro O capital Deles Aqui tá com ouro Só que Foi Mutapa Que pegou ela Inclusive Aqui tem Um wonder Que daria Merchant Trade Power Vamos lá Vamos devagar Aqui Esse cara Eu acho Que ele tá Vendo Pra Pro forte Mas Eu acho Que ele Tá vendo Pro forte Conversões Feitas Com sucesso Esse cara Vem pra cá Vem Também Legal Ok Eu vou Vim Correndo Pra cá Deixa Continuar As conversões Aqui Pessoal E vamos Tentar Forçar Uma batalha Ali Contra Esses Caras E Talvez Isso Vá Me Ajudar Talvez Isso Vá Me Ajudar Isso aqui Vai rolar Uma Boa Pontuação Deixa eu Olhar Uma coisa Eu tô Derps Tá Com Pontuação Lá Embaixo Ok Forcei A Batalha Aqui Ah Pensei Que isso Aqui Era Montanhas Mas Não é Não Galera Eu jurava Que era Montanhas Isso Aqui Esse Cara Será Que ele Vai Vim Pra Baixo Ou Pra Cima Ok Obrigando Com Eles Aqui Não é A melhor Batalha Que a gente Poderia Ter Mas É Uma Batalha Decente Deixa Vamos Fazer Force March Fazer Aqui Pra Cima Interessante Pegar Essas Provincias Aqui De Cima Fiz Isso Simplesmente Porque Ele Vai Conseguir Sair Correndo A gente Vai Conseguir Forçar Batalha Assim Que Possível Tá Por Isso Que Eu Fiz Isso Pode Ficar Aqui Deixa Eu Colocar Um Shift Consolidante Aqui Pra A gente Pegar Com Força Total Então Mais Cima Quase Lá Ué Em teoria Ele tá vindo Pra cá Não é não? Bom Aparentemente Não é Galera Tá certo Seria muito Interessante Realmente Conseguir Conectar Isso Aqui Conseguir Desconectar Isso Aqui Seria Maravilhoso Então Vamos tentar Fazer Isso Galera Vou Gastar Um Um Pouco De Ponto Aqui Mas Eu Acho Que Vale A pena Como é Que tá Aqui Meu Manpower Ele tá Zerado A gente Pode Ficar Tranquilo Em Relações Vamos Continuar Convertendo Aqui Também Importante Vamos Fazer Essas Devidas Conversões Aqui E Me Girou Alguns Pontos Eu Tenho Diplomate Annixation Que Eu Vou Precisar Deixa Eu Ativar Isso Aqui Infelizmente Eu Vou Precisar Eu Não Preciso Isso Não Necessariamente Eu Preciso Vamos Gastar Mais Uma Grana Aqui Investindo Para Colocar Pontos 20 Pontos 30 Pontos 40 Pontos Já Investimos Aqui Igual Estados Papais Tá Ótimo Reunir Essa Galera Aqui Seria Interessante Tentar Pegar Esse Outro Lado Aqui Também Não Seria Uma Ideia Só Isso Aqui Por Enquanto Tá Ok Né Galera Só Isso Aqui Por Enquanto Já Tá Ok Eu Posso Pedir War Rap Né Vai Isso Aqui Tá Bem Reunir Essa Galera Aqui Beleza Lá Na Capital Deles Felizmente A França Não Vai Conseguir Fazer Nada A Tunísia Pode Declarar Guerra Em Mim Ou Você Ficou Preso Filho Da Miner Não Era Pra Te Trazer Pra Cá Cadê Meu Líder Beleza Eu Tô Sofrendo A Treta De Besta Que Eu Sou A Galera Que Pode Declarar Em Minha Nessa Galera Daqui Tunísia Otomanos São Seus Aliados Otomanos Não Vem Porque Eles Estão Em Débito 21k De Débito Tá Vendo Então Isso Aqui Complicou A Vida Deles Eu Prefiro Declarar Aqui Por Exemplo No Marrocos Então Marrocos Ele Vai Trazer Todo Mundo Aqui Eu Posso Colocar Esse Cara Aqui Como Cobeligerent Declaro Essa Guerra Os Otomanos Não Vão Vim Enfim Ele Está Ótimo Mas Vamos Posicionar Esses Caras Primeiro Grana Vai Ganhar Território Não Eu Realmente Preciso Que Isso Aqui Essa Guerra Que Acabe Realmente Preciso Acabar Com Essa Guerra Aqui Quase Clicando Aqui A gente Está A Frente Do Tempo Mas Não Muito Né Não Uma Quantidade Absurda Pra Gente Fazer Exatamente O que Quisera Aqui Então Com mais Cuidado Aqui Eu Acho Que Pegando Essa Capital Aqui A gente Consegue Fazer O Tratado Falando Nisso Deixa eu Até ver Uma Coisa Coalizão Bem Sossegada Bem Sossegada Preciso Terminar Essa Guerra Aqui Logo A gente Já Está Em 28 Era Que Eu Ter Terminado Ela Dois Anos Atrás Até Isso Bem Sofrando Um Pouquinho Com Power Vamos Pegar O Máximo De Grana Aqui Trezentos E Pouco Do Cato Está Ótimo 298 Pontos Thank you Very Much Legal Então Deixa eu Pegar Esse Cara Pra cá Eu Deixa eu Até Ver Como Que Tá Nosso Absolutismo Aqui Pessoal Só Pra Garantir Eu Tenho Um Ponte Absolutismo Ok Posso Ficar Negativo De Absolutismo Até Onde Eu Me Lembre Não Vamos Transformar Essas Coisa Que Core Eu Quero Transformar Isso Tudo Deixa Eu Ver Como É Que Tá Como É Que Tá Isso Que Tem Nossa Meu Deus Esse Mato Esse Mato Mó De Horrível Vez Um Rast Beleza Tem Unrest Pessoal Tem Unrest Tem Unrest Tem Unrest Tá Mas Eu Vou Deixar Esses Soldados Aqui Então Por Enquanto Isso Isso É o Suficiente Pra Mim Por Enquanto Tá Certo Tem Clique Aqui Pra Fazer Deixa Ver Se Eu Quero Clicar Aqui Ah Formar Espanha Já Não 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 Quero Não Tem Que Mas Não Tá Eu Tenho Uma coisa Aqui Galera Você Tem Quantos Soldados 11 Deixa Eu Trazer Esse Cara Pra Abaixo Você Tá Posicionado Aqui Mas A capital Desse Cara Na Verdade Aqui Embaixo Porque Eu Provavelmente Vá Declarar Guerra No Marrocos Aqui Nessa Galera Então Jolo Timbucto Es Caras Aqui Vão Acabar Entrando Na brincadeira Se já é católico Se também é católico Deixa eu adicionar Esses caras Aqui Na Trade Company Também na Trade Company Isso aqui é Holanda França Great Britain Tá aqui Vai saber Por que Por enquanto Então Tá ok Consigo Colocar Hum O que Que não Tá colocado Você Não Tá colocado Você Está Ué Ah Acho Que eu tenho Uma Provenção Não Essa Provenção Tá aqui Embaixo Ela Pode ser Colocada Em Trade Company Também Não daria Nada Também Vai para a Trade Company Hum O Holanda Tá fazendo zoeira Aqui British Também Eventualmente A gente vai Guerrar com eles Daí a gente Lida com essa situação Aí Só tô tentando Entender Galera Qual Ah Agora tá tudo Ok Qual província Que não estava Na Trade Company Tudo bem A gente já Tô Tendo problemas Aqui Com Grito Gostaria De não ter Ótimo Beleza Ah Poderia Declarar Guerra Aqui Com Guerras De Reconquistas Ou mesmo Até Superiority Para Ganhar Espaço Aqui Aproveitar Que esses Caras Estão Aqui Embaixo Por enquanto Não é necessário É melhor Essa guerra Que menos Chamando A Tunísia Otomanos Não vem por muito Estão bem Quebrados Bem Complicada A situação Deles Estão com bastante Menopower Agora Tomar um certo Cuidado Aqui Galera Como que eu estou Ah Posso clicar Aqui Né Hum Eu vou clicar Simplesmente Particular esses Aqui Lidar com isso Aqui Mas eu preciso Clicar Clicado Com sucesso 70 pontos Significa Mais 15 Absolutismo Absolutismo E tal Ótimo Outra coisa Que nós queremos Fazer Para eu não Esquecer Isso que é Importante Vamos Dar um Decrease Coisas Nessas Tranqueiras Aqui Isso aqui Vai Me ajudar A ganhar Absolutismo Se não Há um Lugar Muito Bom De se Aumentar Um Rest Pra ser Sincer Não Tenho Muitos Lugares Para Fazer Esse Clique Aqui Não Só Em Peito Eu Poderia Ganharia Um Pouquinho De Absolutismo Com Isso Vamos Fazer Isso Lá De Cara Aumentar Bastante O Problema Aqui Mas Eu Tenho Exército Ali Cuidando Então Dá Para Cuidar Tranquilo E Por Enquanto É Isso Né Galera Por Enquanto É Isso Deixa Eu Ver Se Tem Mais Construções Aqui Na Real Até Tem Marfin Aqui Ótimo O que Que Eu Vou Fazer Agora Galera Eu Vou Realmente Tá Dar Uma Segurada Nessas Ah Antes Que Eu Me Esqueça Deixa Eu Chamar Esse Cara De Volta Eu Preciso De Fato Começar A Anexar Esse Cara 741 Pontos Começar A Anexar Esse Cara De 10 Pontos Por Mês A 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 Mesmo Tempo De Anexação Então Valeu Muito A Pela Dar Uma Segurada Né Galera Próximo Ponto Aqui Deixa Eu Até Ver De Boa Grana Estou Fazendo Estou Estou Pagando Uma Bela Grana Vamos Começar A Trabalhar Em Clemson Aqui De Fato Anexar Ele Continuar Com Os Bom E É Interessante Ainda Mas Não Tão Interessante Quanto Era No In In Contra Sônia Que Continua Nossa Dominação Na África Certo Mais Um abraço E até A próxima Tchau Tchau